Nós estamos no YouTube. Ô Veloso, o pessoal tá achando que o futebol vai voltar agora nesse mês, em julho. Tem reunião hoje, né? Reunião hoje. O que você pode falar disso? Você, o Bernardo e o Edilson. Obrigado. Ah, eu acho que volta também no... Pode, pode sim. Final desse mês, começo de julho, né? Eu vi lá em Santa Catarina, dia 8 já vai começar, né? Mas o Sul tá demais, né? O campeonato, né? Sorianópolis não tem nem caso, né? Tá muito bem. Mas eu acho que os protocolos que estão sendo feitos pela federação, pelos clubes também que estão apresentando pro Ministério da Saúde, eu acho que é muito seguro. Nessa reunião agora é pros treinamentos, é isso, Edilson? É pros treinamentos, segunda-feira. Volta os treinamentos. E quanto tempo vocês acham que tem que voltar de treino? Ah, precisa de muito tempo. Oi? É que os clubes estão treinando, a gente não sabe o estado. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Mas não vai ter tempo não, viu? No máximo aí 15 dias, no máximo. 15 dias. Aí, comecei esse campeonato aí no dia 1º e dia. Por isso que eu acho que é no final, começo do mês que vem. No início do mês. E Bernardo, você é a favor da volta? Eu sou contra. Eu também sou contra. Eu não acho tão fácil voltar não, viu, cara? Eu acho que volta. Eu acho que volta. Se ficar morrendo gente que nem tá morrendo, Veloso. Eu sei, mas eu acho assim, não tem ligação com o futebol, né, Bernardo? Não, mas o problema é que não tem estrutura, não tem também seriedade, controle. Não, isso tem que ter. Regra. Não, isso tem que ter. Né? Isso tem que ter. Eu só acho, velho. Você viu o que vai acontecer? Eu só acho que se o transporte público tá liberado, o futebol envolve... O risco é aí. O risco é no transporte público. O jogador confinado no centro de treinamento, ele tá mais seguro do que em casa, que ele não fica lá fechado. O protocolo é esse, então. O cara vai ficar concentrado num determinado lugar. É, eles tão pensando nisso, eles não definiram. Pessoas tem... Ó, tem 12 mil... 12 mil pessoas. O cara é o que eu falo? 12 mil pessoas. 12 mil pessoas. Cê acha que o cuidado que cês falam aí que sai tudo no YouTube é pior que televisão, hein? Se for falar alguma merda, é pior que tá ao vivo. Tá, tá, tá. Cuidado, segura, Bernardo. Segura. O que cê tá falando é merda aqui? Segura, depois cê faz de uma forma diferente. É conversa de volante com atacante. É, cê acha que o Palmeiras pode brigar com o Flamengo? Ah, ele vai precisar ser reforçável, Neto. O Vanderlei tá falando que ainda tá atrás de alguns jogadores e eu acho que agora nessa janela aqui a gente pode ter novidade, né? A gente tem os jogadores da China, tem alguns jogadores importantes que de repente podem pintar no Palmeiras. E olha, o Thiago Silva que tá dando mole aí também no mercado, que não vai renovar lá... O Leonardo já falou pra ele, né? Já falou que ele não vai renovar. É um nome também que eu pensaria pro Palmeiras. Eu pensaria pro Palmeiras. Que o Leonardo, que é o dirigente do PSG, ligou pro Thiago Silva e falou que não renova o contrato dele. Abre a perspectiva pra ele ficar na Europa ou pra ele vir pro Brasil? É, mas ele tá falando muito de voltar pro Fluminense, viu? É, o Fred tá fazendo campanha. Ele ainda saiu dali, cara. É, eu também. Ah, mas tem... Não sei, viu, Veloso? Então a campanha tá muito forte pro Thiago Silva e pro Fluminense. A mulher dele quer vir embora. Ah, quando a mulher quer vir, é que vem uma coisa junto, né? Precisa a mulher... A mulher dele quer vir, é que vem uma pessoa sozinho. É,Obv... Não sei, mas ele não vai vir... Não sei, mas ele é que vem uma coisa. Veja, mas para quem... A mulher dele quer vir, é que ocima o Brasil... É, é. É! É!